Dona Jaci trocou a coberta pela toalha úmida. Em alguns momentos, só assim, quando a janela e o ventilador não dão conta de refrescar o calor durante a noite. O que a gente pode fazer mais ainda, né? Tomar um banho com água mais fria, para poder sentir-se melhor. Tem sido mesmo um desafio para quase todo mundo enfrentar o calorão. E além disso, tem que saber fazer do jeito certo. Esse médico, que é otorrino e especialista em sono, diz que a toalha úmida tem que ser usada com precaução. E para os adeptos do ar-condicionado, ele alerta também para o risco de infecção de garganta. O ar-condicionado acaba sendo um vilão nessa época do ano, porque é necessário fazer o uso do mesmo. E o indivíduo que dorme com a boca aberta, o ar não passa pelo nariz, onde ele é umidificado e filtrado. Ele passa diretamente pela garganta, ressecando a garganta e indo direto aos pulmões. Então, você tem uma garganta sempre mais ressecada, mais inflamada do que o normal. E isso predispõe a adesão de vírus e faringites de repetição. É, nos próximos dias, o ar-condicionado e o ventilador deverão ser ainda mais usados, diante do calor de até 43 graus previsto para Goiás. Temperaturas bem elevadas durante a semana. E temos também o prognóstico que a nossa umidade relativa pode chegar a índices de emergência. Então, é interessante a população ficar atenta às altas temperaturas, evitar a exposição ao sol no período da tarde e também ficar atento à questão da umidade relativa do ar, que pode chegar, sim, nessa onda de calor, na faixa dos 12% ou menor do que isso. Ou seja, mais dificuldade para dormir à vista. É o que mais acontece de não dormir a noite toda, porque o calor não está deixando. Ficar a noite toda rolando de um lado para o outro na cama faz com que a pessoa não consiga entrar no estágio de sono profundo, aquele que descansa. E aí, muita gente acaba se levantando, pegando o celular para que a noite passe mais rápido. Só que o resultado, a longo prazo, é muito prejudicial para o organismo. Além de um cansaço constante, mau humor, dor de cabeça, O organismo pode até fazer com que coisas simples sejam feitas de maneira mais complicada. E, inclusive, acidentes acabam sendo mais fáceis de acontecer, tanto no trânsito quanto no trabalho, por conta da distração. Dormir de maneira adequada e com uma boa qualidade de sono é super importante. Dormir de maneira adequada e com uma boa qualidade de sono é super importante.